Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou saindo de casa aqui para mostrar como que está a situação aqui do coronavírus e pá. Aparentemente aqui na minha rua está tudo normal porque está lotado de carro, eu não sei o que acontece nessa rua aqui que é sempre assim, está sempre cheio de carro aqui. Vou passar na loja do Rodrigo também para trocar uma ideia com ele lá para ver como que está lá, tá bom? Mas antes, se você chegou agora, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no canal, não paga nada, está totalmente grátis. Ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos e se você gostar do conteúdo, já deixa o seu like, me ajuda demais na divulgação do canal, beleza? Então, bora aí para o vídeo. Aparentemente aqui pelo movimento de carro aqui parece que está tudo normal, tá ligado? Não parece que está em quarentena as pessoas e tal. Daqui a pouco eu vou dar uma volta lá pelo centro para mostrar como que está lá, para ver se tem movimento ou não. Mas agora vamos aqui na loja de carros que vocês mais amam, né? Que estavam me pedindo aí. Cadê os vídeos na loja de carro do Rodrigo? Está aqui, ó. Vamos entrar lá, ver se está lá dentro. Nossa. Nossa, você veio gravando. Eu trago um cliente, ó. Foi bom. Fala, brazucada de plantão, beleza? Como é que vocês estão? Estou aqui com o Neru Meira. Hoje a gente está resolvendo alguns problemas aqui na rua e um deles que tem aqui nos Estados Unidos, bem legal, é essas companhias que tem de abrir os carros e fazer a chave aonde você está. Bem prático, bem legal e resolve o seu problema que você deixou acontecer. O Cavocão está aí já abrindo o carro. Tinha perdido a chave desse carro aqui, o carro do meu irmão. E além dele abrir o carro, né? Que eu, inclusive, fiz história, aula com ele, abri. Ele vai também fazer a chave para poder resolver. E eu trouxe o Neru. O Neru que agora é a nossa unidade de medidas, agora também é a nossa unidade de chaves também. O Neru está fazendo um curso de especialização e em breve, aqui embaixo nesse link, vai ter o curso Como Fazer As Suas Chaves. Apoio Neru Meira. Fala aí para aquela coisa que está o corona. Olha o seguinte, a situação aqui está um pouco preocupante, um pouco muito preocupante. As pessoas estão achando que vão pegar o corona pelo c***. Na realidade, a gente brinca um pouco, a gente fala um pouco com esse clima extrovertido, Mas sim, o clima está de preocupação, o clima está de se precaver. Mas, no meu modo de entender, o que mais me deixa chateado é algumas pessoas passarem fake news, pessoas falarem que os Simpsons preveram. Nossa, eu vi essa parada. Cara, tipo, eu vi lá uma parada, tipo, forjaram lá o negócio. Colocaram o coronavírus no negócio do Simpsons. Não acreditem em tudo que vocês veem, entende? Busquem informações de sites seguros, fontes seguras. Meu ponto com. É, sei lá, tem vários lugares. Aí a pessoa vê uma tirinha no WhatsApp e fala, não é verdade. Igual uma mulher disse que o pessoal estava virando zumbi lá no Japão. E eu perguntei para ela onde que era. Não, eu vi no WhatsApp. Então, né, eu acho que há um problema sério acontecendo, mas tem pessoas fazendo esse problema se tornar mais sério ainda porque estão plantando coisas em algumas formas que não existem. Então, vamos ter um pouco de coerência para poder saber o que é o que, né, gente? E buscar fontes corretas. Você lembra quando começou a internet que a galera falou, não, não confia nas coisas que estão na internet, né? Tipo, lá nos primórdios lá, né, tipo, a internet meio suspeita. Agora, qualquer um posta o negócio lá, todo mundo acreditando. O nego fala, não, eu vi o monstro do Lago Ness. Aonde? Tem a foto? Porra! É, nós não estamos aqui falando que as coisas não existem, tá, gente? Existem, toca de recolher às 8 horas, tem um monte de coisa acontecendo, tem pessoas que realmente estão sendo infectadas, mas não é igual você vai andando na rua, tem nego zumbi, não é assim. Existe um problema, as pessoas têm que se cuidar, têm que fazer o que o governador está pedindo, têm todas as regras que têm que se seguir para diminuir a infecção por pessoa por pessoa, não é? Mas, o que eu queria pedir para vocês é para manter a calma e, pelo amor de Deus, analisem o que vocês lêem e de onde está vindo para que você possa filtrar o que é verdade e o que não é. Porque o vento aceita qualquer palavra, a ruim e a boa. Hashtag eu estou falando. O Rodrigo estava falando do governador, aí vou colocar o videozinho do governador falando aí, do toque de recolher. Bem tenso, na verdade, né? Assisti aí, melhor. Você ia assistir porque... Só assistiu. O momento para nós tomarmos os mais fortes e mais direitos direitos a date para diminuir o spread do coronavirus é agora. O schools de New Jersey, public, private, parochial, de pre-k até grade 12, e todos os universitários e universitários vão fechar efetivamente Wednesday, March 18, até o momento de que as deembaras as deembaras de health officials para ser seguros para as classeses de resumo. Additionally, starting tonight, I am strongly discouraging all non-essential e non-emergency travel in New Jersey between the hours of 8 p.m. and 5 a.m. This will remain in effect for the foreseeable future. We want everybody to be home and not out. Businesses which play a direct role in our response efforts or are necessary for the public welfare, like supermarkets and grocery stores, pharmacies, medical offices, gas stations, among a very limited list, may remain open after 8 p.m. After 8 p.m., all non-essential businesses must close. During daytime hours, businesses may remain open if they limit their occupancy to no more than 50 persons and adhere to social distancing guidelines. All bars and restaurants are closed for eat-in services, effective 8 p.m. tonight. After 8 p.m., these establishments may open for takeout and delivery orders only until further notice. All movie theaters, gyms, casinos, and racetracks will also close, effective 8 p.m. tonight, until such time that it is deemed safe for their reopening. All public events of 50 or more persons are canceled, effective 8 p.m. tonight. We do not take any of these steps lightly. We know that each comes with its own set of impacts on residents, families, communities, and businesses. But at this moment, our paramount concern must be to flatten the curve of new cases so we do not overload our health care system. we all must take seriously the need for social distancing that can help slow the spread of coronavirus. Look at this, there are three cats here. Man, here in the United States there are a lot of street cats. Oh, they're coming to the two of us. That's pretty cool, guys. Oh, my God. It looks like a freer. He's playing. He's playing. There's more two. Caraca. Man, parece que o movimento por aqui tá normal, tá ligado? Tipo, a vida não parou aqui, pelo que eu tô vendo, né? A galera tá saindo, normal, todo mundo fazendo o que tem que fazer, as coisas, sabe? E o jornal aqui que tem aqui na nossa vila, no Brazilian Voice, é a capa dele, ó. Estado de Emergence, New Jersey, e só desgraça, né? Pense de jornal que só tem desgraça, só. E aqui, primeiro caso de morte, coronavírus em New Jersey, mas também, ó, é um velhinho, né? Um velhinho que morreu. Então agora eu vou falar como que foi o trabalho no final de semana, né? Lá no delivery, eu fazendo as entregas e tal. Como que tá o coronavírus aí, bro? Aqui não chegou. Chegou aí, não? E não chegou. Não sei quando que vai chegar, mas até agora não chegou. Então tá bom, não é que fique por lá, né? Fica aí com vocês, não vem pra cá, não. Então foram. Agora eu vou de vez. Nossa Senhora. Do nada o Brian chega aqui com o WRX dele. Mas então, vou falar como que foi o delivery nesse final de semana, né? Foi bem esquisito, eu tava indo nos restaurantes e a galera não tava deixando ninguém comer dentro do restaurante, tá? Por ordem do governador daqui de New Jersey, né? Então todo restaurante que eu chegava, eu via as cadeiras levantadas pra cima, igual nesse videozinho que eu vou colocar aí agora. E foi bizarro porque quando deu 10 horas da noite, todos os restaurantes lá da rua que eu tava trabalhando fecharam. 10 horas da noite parecia que era duas e meia da manhã, porque você não via uma alma viva na rua, tá ligado? E a rua era super movimentada, mano. Tipo, muito ruim, tá ligado? Aí mesmo hoje, apesar dessa ordem do governador, eu vi que as pessoas estão saindo normalmente de casa, né? Tipo, acho que não mudou muita coisa. Eu vou dar uma passada agora na Ferry Street, lá pra ver como que tá, né? Ferry Street é a rua mais movimentada aqui do Iron Baldi, do bairro dos brasileiros, né? Pra ver como que tá a situação lá, né? Mas assim, aqui os aledores que eu andei parece que tá normal, tá ligado? Não mudou muita coisa, não. Como vocês viram no vídeo, o toque de recolher é a partir das 8 da noite, né? Então, 8 da noite, capaz de ficar um breu total na cidade, né? Mas eu não vou sair essa hora pra gravar, né? Aí, galera, aqui já começa... Aqui é a Penn Station, né? Dá pra ver que tem bastante movimento aí. Parece que não mudou muita coisa, não. A galera tá saindo mesmo o tanto de carro que tá passando aqui pra lá e pra cá, né? A galera não vai deixar de viver por causa do vírus, né, mano? Aqui já estamos na Ferry Street, já parece que tá normal, tá ligado? Vou subir até a Wilson lá em cima pra ver. Ah, aqui já dá pra ver, ó. Tem bastante vaga de carro aqui. Já tá um pouquinho mais... Ah, pelo menos essa parte aqui... Ah, agora já tá normal, né? Aqui já não tem vaga pra estacionar, né? É, eu tô vendo a movimentação aqui que tá parecendo que tá normal, mano. Muito diferente do comum, mano. As pessoas, ó, andando no normal. Essas pessoas estão cagando pro toque de recolher, né? Vai, meu filho, você não vai... Não vai, eu vou, então. Eu não sei quem que falou pra mim que a Ferry Street tava vazia, mas, ó, porra, um monte de gente aqui andando normal, velho. Não tem diferença não. Tá tudo normal. Tudo nos conforme. Essa aqui é a avenida mais movimentada aqui do Ironbound, né? Tudo normal, velho. Ninguém de máscara. E eu tô morrendo... E eu tô morrendo de fome. Vamos pra casa comer que... Nossa, o negócio tá... Tá tenso aqui, velho. Tô chegando na Wilson aqui, ó. Aqui é bem igrejinha que divide as duas, né? Pra... Pra lá continua a Ferry e pra lá é a Wilson. A Wilson Avenue, né? Dá uma volta ali pra ver. Mas pelo que eu tô vendo na Ferry Street aqui deve tá a mesma coisa lá, velho. A mesma movimentação. É bom que vocês já conhecem aqui já, né? É a volta pelo Ironbound. Quem não viu o vídeo, eu tenho um vídeo de eu andando de bike aqui mostrando o bairro. Tá bem legal também. Eu ando por essas ruas aqui, pá. Não é, gente? Tipo assim, tô vendo aqui que nada mudou, né? Não tá... Mesmo a movimentação de sempre aqui. Não tô achando que tá menos pessoas, não. Então é isso. Cheguei em casa agora. Basicamente vamos torcer pra acabar logo com essa... com essa pandemia aí, né? Que eu não aguento mais ouvir falar de coronavírus, né? E falar também pra vocês se cuidarem, né? Se for preciso, fique em casa. Não sai. Tenta evitar o contato com estranhos o máximo que você puder, tá bom? Porque a doença é bem contagiosa, né? Apesar de que ela não é tão letal assim, né? Se você não estiver no grupo de risco, tá bom? Mas vamos procurar evitar pegar a doença pra não espalhar pra mais pessoas, né? Hoje eu não fui no mercado, mas essa semana, como eu disse, eu tenho que fazer compra, né? Tenho que comprar as coisas que estavam faltando em casa. Aí eu vou mostrar pra vocês como que tá no mercado, né? Eu já... Eu espero que não esteja essa loucura que todo mundo tá falando aí, que todo mundo tá compartilhando, né? Eu acredito que não, porque a maioria da galera que tinha que comprar as coisas já comprou e agora eles já devem ter... repostos... repostos? Reposito? Nossa! Acredito que eles já tenham recolocado as coisas que estavam em falta, tá bom? Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos e me segue lá no Instagram, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo acesso, eu sou o Nerui, te vejo no próximo vídeo. Bye, bye!